Uma pesquisa do BTG Pactual e da FSB divulgada hoje mostrou que quase 90% dos senadores e 82% dos deputados são a favor da reforma da Previdência. O levantamento mostra que não parece haver muitas dúvidas sobre a aprovação de uma reforma, o que não significa que não existem desafios. Olá Traders Club, eu sou Larissa Linder, editora do TC. Nosso podcast desta segunda-feira traz o contribuidor TC e gestor de fundos Pedro Albuquerque, que também é CEO do TC, para comentar a pesquisa e analisar o cenário. Boa tarde Pedro, o levantamento divulgado hoje mostra que são altas as chances de aprovação da reforma. O Congresso finalmente entendeu que a reforma é necessária ou está mais atrelado ao fato de que a população parece vir aceitando melhor a ideia? Eu acho que sim, os governadores eles devem apoiar a reforma. A gente já vê alguns governadores dando claro sinal de apoio à reforma, porque veja bem, a eleição acabou de ser finalizada, é início de mandato, então os governadores precisam governar. E a situação fiscal é muito ruim na grande maioria dos estados brasileiros. Então a reforma da Previdência é de interesse frontal também para os governadores. E sobre o Maia ter sinalizado um pacote de bondade, eu acho que isso, se a gente volta um pouco para trás, no próprio governo de transição o Guedes sinalizou que ia entregar parte dos recursos levantados com leilão da sessão onerosa para os governadores em troca da aprovação da Previdência. Então, sim, o governo já tinha sinalizado e o Maia como presidente da Câmara. E por ter abraçado o projeto da Previdência, ele está sendo protagonista no caso e ele deve buscar, sim, um acordo entre governo federal e estados para que todos sejam beneficiados. Mais ainda. Apesar da chance alta de aprovação, ainda é uma incógnita a proposta que vai ser apresentada e, claro, que vai ser aprovada. A pesquisa do BTG cita a idade mínima e a capitalização como questões que devem representar desafios. A quais pontos dentro da reforma o investidor está mais atento? Quais ele considera fundamentais? Em outras palavras, que tipo de proposta o mercado gostaria de ver aprovada? Olha, para o mercado é simples, o mercado faz conta. Então, quanto que essa reforma vai entregar de economia e em qual prazo essa reforma vai entregar de economia? Vai ser no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo? Então, como o mercado normalmente tem uma visão mais imediatista, é óbvio que a reação mais favorável vai ser para uma reforma com uma regra de transição mais agressiva que entregue uma economia maior no curto prazo, ou seja, estenque o movimento de aumento da nossa dívida pública e melhore as contas no curto prazo. Então, o melhor cenário para o mercado é, óbvio, uma reforma ampla, profunda, mas que entregue uma parte relevante já no curto prazo. Uma regra de transição mais curta e a inclusão dos militares são praticamente um consenso entre os congressistas, de acordo com a pesquisa, né? Mas o regime de capitalização é reprovado por pouco mais da metade de cada casa legislativa. Uma reforma sem esse regime de capitalização seria uma proposta fraca sob o ponto de vista do mercado? Não, de novo, eu acho que o mercado, a parte da capitalização, é uma parte mais de longo prazo, tá? O mercado, ele quer uma solução fiscal, né? O déficit fiscal do país é muito grande, a mecânica da nossa dívida é explosiva por conta da previdência, então, caso o governo não implaque a capitalização, eu não acho que vai ser mal recebido, contanto que o governo entregue uma reforma contundente e que estenque gastos, esses gastos obrigatórios, com relevância no curto prazo. E existe um prazo ideal para aprovar a reforma do ponto de vista do mercado? Uma demora poderia deixar o clima mais tenso? Com certeza. Se o governo... A gente vai ver uma briga para aprovação da reforma da previdência, a gente já está vendo, né? Por mais que a gente veja uma grande aprovação da população, uma matriz do Congresso favorável à aprovação da reforma, não vai ser fácil, vai ter muita discussão, tem muito corporativismo do funcionalismo público, então vai ser uma briga grande e caso a reforma atrase, sim, a gente vai ver um impacto nos preços do mercado no curto prazo. Então, o que é uma janela adequada? Eu vejo como uma janela adequada a reforma encaminhada no primeiro semestre na Câmara dos Deputados, que a Câmara Baixa é o local mais difícil, são 513 deputados, é uma fragmentação muito grande, se o governo entregar a reforma da previdência passada na Câmara dos Deputados, o mercado vai ter uma reação muito positiva e ele vai praticamente precificar que essa reforma, sim, ela vai passar no Senado. Então, eu acho que se a gente não ver algo encaminhado por volta de maio na Câmara e já mirando o recesso, que a gente tem em julho, sem perspectiva de votação, aí vai ser... a gente vai ter um sinal ruim e a Bolsa deve realizar, sim, o dólar deve ir para cima, mas não significa que a gente perdeu a batalha da previdência, não significa que o governo perdeu a batalha, mas com certeza é um impacto nos ativos no curto prazo, sim. Tá certo, Pedro. Obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, Larissa. Prazer enorme. E a gente vai fazer vários outros podcasts aí para frente. Tá certo. A gente fica por aqui hoje. Até mais.